Nós estamos aqui com a tela da Marconi, o Zagreiro do Ibsen. Marconi, o que você tem a dizer desta grande partida aqui em Praia Norte, que você estava na desvantagem e conseguiram diminuir a vantagem, levando para definir lá no campo de vocês? Cara, primeiramente agradecer a Deus, né, por todos terem jogado, ninguém se machucado. Quanto a partida é semifinal, cara. Semifinal, duas equipes grandes, duas equipes merecedoras de estar na semifinal. E buscando uma vaga na semifinal agora, levar para casa, vai com o apoio da nossa torcida, igual a torcida deles também, está de parabéns aqui a casa deles, receberam a gente super bem aí. E agora levar para casa e resolver em casa, ver o que a gente dá para fazer e buscar essa classificação para a final. Muito obrigado, que Deus abençoe. Só lembrando que neste momento aqui finaliza a partida, né, onde Praia Norte estava com a vantagem de dois gols, e o time do Ibsen, né, que conseguiu diminuir para 3x2. A diferença ficou agora de um gol e vai definir, vai decidir na sua casa, lá em Paraíso do Tocantins. Só lembrando que o Praia Norte vai contar com o retorno do Cauã, né, o atleta Cauã, que é um dos destaques aqui desta competição. Só lembrando que neste momento aqui está a concentração aqui do time de Praia Norte, né, porque o time de Praia Norte, como eu acabei de falar, estava numa vantagem de dois gols de diferença, onde o time do Ibsen conseguiu diminuir para 3x2. Só lembrando que agora a diferença é simplesmente de um gol. Jorge Cleito, o que você tem a dizer desta belíssima partida, onde você conseguiu conquistar a vitória? O que você tem a dizer? Como eu falei para os meus jogadores, todo sacrifício é válido. Eu falei para eles que o jogo ia ser duro, entendeu? E toda a dificuldade que a gente entrava no jogo era para absorver e jogar, colocar dentro de campo. Meu time, quando eu entrei, eu falei para o pessoal, meio a zero é bom. O time deles não é besta, sabe jogar. Foi um jogo duro, um jogo bom, não tem pancadaria, todo mundo jogou na bola, conseguimos chegar à nossa vitória, que era o objetivo. Todos os jogadores se empenharam nos treinamentos, todo mundo jogou bem, cada jogador se esforçou, deu o seu máximo. Conseguimos dar a vitória, que era o objetivo, ok? Agora vamos lá para o jogo de volta, mais 90 minutos, vamos ver o que vai dar. É, Cleito, agora acontece uma... A gente estava analisando simplesmente sobre o retorno do Cauã, que é um dos melhores aqui, que atuou hoje na equipe de pra nós. O que você tem a dizer? Uma partida com o Cauã dentro de campo? É, com certeza fez falta hoje aqui o nosso atacante, um dos melhores atacantes do nosso elenco, e com certeza o melhor atacante da competição também. Vamos ter ele no jogo de volta, entendeu? Com uma diferençazinha, entendeu? Vai fazer a diferença, lógico, entendeu? Mas se ele tivesse no jogo hoje, com certeza alguma diferença seria maior. Meu muito obrigado.